Música Chegou o Super N Pro, a nova geração de fertilizantes nitrogenados, estabilizado com a inovadora tecnologia Duromide, para maior inibição de urease, proteção mais prolongada e menores perdas de nitrogênio. Para saber mais, acesse www.fertipar.com.br Olá para todos que nos ouvem, iniciamos mais um podcast Agrotalk, meu nome é Ângela Ruiz e o assunto de hoje é uma nova tecnologia para inibição de urease. Por isso eu convidei aqui para o programa o Antônio Paps, diretor da COC, responsável pelas tecnologias de fertilizantes especiais no Brasil, e com ele o Danilo Sério, engenheiro agrônomo da COC, responsável pelo desenvolvimento dessa tecnologia chamada Super N Pro, e o Luiz Carlos Rodrigues, também engenheiro agrônomo e diretor regional da Fertipar. Olá para todos vocês, é um prazer receber vocês aqui no Agrotalk. Olá, é um prazer estar aqui falando com vocês e com todos os ouvintes também. Antônio, Danilo e Rodrigues, eu queria que vocês contassem primeiro, começando aí pelo Antônio Paps, para a gente falar um pouco sobre a COC, que eu queria que vocês apresentassem para a gente, apresentassem para os produtores rurais, o que a COC faz. Sim, a COC é um grupo bastante grande, é o maior grupo privado dos Estados Unidos, ainda pouco conhecido no Brasil, mas também tem várias operações aqui no nosso país. Basicamente, uma operação bastante focada nos Estados Unidos, ela está nas áreas de petróleo, na área de papel e celulose, materiais para a construção, e também na geração de energia e na área de fertilizantes. Dentro dessa área de fertilizantes, duas divisões principais, uma envolvendo as commodities, como a ureia, a map, a KCL, a amônia, onde a gente tem produções próprias e também, em vários países, o trading de fertilizantes. E uma outra divisão, a empresa chamada COC, Agronomic Services, que é onde eu e o Danilo trabalhamos, é a divisão de especialidades, onde a gente tem vários inibidores e também fertilizantes especiais, os fertilizantes de eficiência aumentada, como são conhecidos. Entre eles, os fertilizantes de liberação lenta e fertilizantes de liberação controlada. Conta para mim essa parceria com a COC. Bom, a Fertipar é um dos grandes grupos produtores de fertilizantes do Brasil, entre as três maiores empresas fornecedoras de fertilizantes do Brasil. E tem uma parceria de longa data com a COC, já de 16 anos, onde a gente trabalha com os produtos especiais da COC, especialmente a linha de imigrador de Urease, agora com o novo lançamento da linha Dromai de SuperN Pro. E é uma tecnologia que nos diferencia no mercado como um produto com a tecnologia de inibição de Urease que nos dá o maior aproveitamento do nitrogênio para as culturas. E o que mais que o Grupo Fertipar faz no Brasil, Rodrigues? Bom, o Grupo Fertipar é uma empresa que importa matérias-primas, industrializa, comercializa e distribui para os produtores e também a nível de cooperativas e revendedores. Ela está presente em todo o Brasil, do Rio Grande do Sul a Maranhão, onde tem agricultura, a Fertipar está presente. Todos os portos para onde se importam fertilizantes, a Fertipar tem operações. É uma empresa grande, com a logística bem distribuída e com uma participação significativa no mercado de fertilizantes do Brasil. Eu queria que o Antônio falasse um pouco para a gente, explorasse aí para a gente um pouco, Antônio, falando dessa tecnologia. O Danilo está aqui com a gente também, engenheiro agrônomo responsável por isso. E vocês vão contar um pouco para a gente sobre essa tecnologia. Perfeito. Antes de falar sobre o inibidor de urease, a gente precisa entender um conceito que é a volatilização de amônia e como que ela provoca a perda de nitrogênio. A gente começa falando da ureia, que é a fonte de nitrogênio mais utilizada no Brasil hoje, como fertilizante, e também no mundo para todas as lavouras. É importante saber que as plantas não absorvem diretamente a ureia através da raiz. Ela precisa primeiro ser transformada em uma outra forma de nitrogênio, que essa sim vai ser absorvida pelas raízes. Esse processo de transformação é conhecido como ciclo de nitrogênio. A primeira etapa desse ciclo é a conversão da ureia em íons amônia. Essa reação é conhecida como hidrólise e ela acontece através da reação da ureia com a água. A água que já está no sol mesmo, através da umidade presente no solo. No entanto, essa reação só acontece na presença de uma enzima, que é um tipo de catalisador que é chamado de urease. A urease é uma substância natural, ela já está lá no solo, ela é produzida pelas plantas e pelos micro-organismos, ela não precisa ser adicionada no solo. Então, quando a ureia é aplicada como fertilizante na superfície do solo, ela entra em contato com a umidade do solo, ele com a urease, que já está no solo, e a ureia se converte em amônio. Só que se essa reação acontece de forma muito rápida, ela ocorre uma mudança química do solo, que favorece a transformação desses íons amônio em amônia. São duas palavras muito parecidas, só muda a última letra, mas elas se referem a compostos químicos totalmente diferentes. O amônio, ele não volatiliza, ele fica no solo, e a amônia, com A, é um gás, e ela se volatiliza para a atmosfera, levando consigo o nitrogênio, embora no processo que é conhecido como perda de nitrogênio por volatilização da amônia. Cada vez mais o plantio é feito sobre os resíduos culturais, da safra anterior, conhecido como plantio direto, e com isso tem uma grande quantidade de urease no solo. E cada vez mais a gente promove uma reação muito rápida da ureia e potencializa cada vez mais essas perdas. E Antônio, essas perdas, elas são importantes? Qual que é o prejuízo para o produtor rural? A intensidade dessas perdas, ela depende de muitos fatores, como o tipo de solo, a umidade, a ocorrência de chuva, mas a gente pode considerar que, em média, 40% de nitrogênio aplicado como ureia, ele é perdido por esse processo de volatilização de amônia. Imagina só, 40%, quase metade, quase metade do investimento que o produtor fez no fertilizante, ele gastou para comprar o fertilizante, gastou para aplicar o fertilizante, e ele foi perdido, ele não ficou no solo. Isso traz um prejuízo muito grande. Primeiro no próprio investimento que ele fez, que é perdido, mas, além disso, a planta não vai receber a quantidade de fertilizante, a quantidade de nutrientes correta. Isso vai afetar o desenvolvimento da lavoura. E aí os prejuízos são ainda maiores. Entendi. Bem, essa tecnologia Super N Pro veio aí para o mercado e vai colaborar com o produtor rural, e eu queria perguntar para o Danilo, o engenheiro agrônomo responsável por essa tecnologia, que, Danilo, queria que você falasse um pouco para a gente, quais são as opções que os produtores têm hoje para evitar essas perdas, inclusive, ou que isso aconteça, como o Antônio comentou? Sim. O produtor tem três possibilidades. Primeiramente, ele pode considerar a utilização de outras fontes de nitrogênio. Tem algumas fontes que a gente vai citar aqui para frente. Uma segunda possibilidade é ele incorporar a ureia no solo. Também vamos falar um pouco mais para frente sobre isso, mas basicamente seria a incorporação de forma profunda para que não ocorram perdas. E a terceira possibilidade é a utilização de inibidores de urease para, justamente, nós evitarmos essas perdas por volatilização. Entendi. Então, ele pode considerar diferentes fontes de nitrogênio, incorporação da ureia e o uso desse inibidor de urease, certo? Certo. E quais são as outras fontes de nitrogênio? Sim. O produtor pode utilizar fertilizantes à base de nitrato. São fertilizantes que não têm perda por volatilização, mas têm uma série de desvantagens que acabam diminuindo a atratividade. A baixa concentração de nitrogênio é um exemplo. Quando nós comparamos com a ureia, tem um percentual menor de nitrogênio. Tem um potencial de empedramento e de geração de pó, que são dois fatores que alteram, de forma significativa, a qualidade física do produto. E, além disso, é importante também o produtor saber que esse tipo de fertilizante tem perdas também, só que é através de outro processo, que é chamado listiviação. Um outro ponto também bastante importante que o produtor saiba é que, recentemente, os fertilizantes à base de nitrato têm sofrido um controle bastante rigoroso por conta do exército, por ser um produto explosivo. Então, esses produtos à base de nitrato têm sido utilizados para a fabricação de bombas. Dessa forma, o exército tem controlado a circulação e armazenamento de produtos à base de nitrato. E a ureia, ela é melhor? A ureia é uma fonte de nitrogênio mais concentrada. Ela tem 46% de nitrogênio. Ela é muito mais fácil e segura de manusear. É uma excelente escolha, desde que o produtor consiga controlar as perdas devido a vantagens operacionais e vantagens também logísticas. E ele pode controlar essas perdas de que forma? Ele pode incorporar, mecanicamente, o fertilizante, enterrando com pelo menos 10 centímetros de solo por cima dos grânulos. Porém, é uma operação que tem que tomar certo cuidado. É uma operação que ela pode ficar cara e, em alguns casos, ela não é viável. Outra maneira é incorporar essa ureia através da chuva. Então, o fertilizante vai ser aplicado sobre o solo seco, mas vai ter que contar com uma chuva de pelo menos 20 milímetros num período de 24 horas depois da aplicação do fertilizante. Se tiver palhada ou se for uma pastagem, que tem também bastante matéria orgânica, bastante palhada em cima, é necessária uma chuva bem maior, uma precipitação bem maior para que dissolva o fertilizante que está em cima da palhada, de modo que esse fertilizante chegue ao solo e seja incorporado. Isso é muito difícil para o produtor, porque ele não consegue ter uma certeza absoluta de que a chuva vai chegar na hora certa e na quantidade certa. E o pior é que, se não chover o suficiente, as perdas por volatilização podem ser ainda maiores devido à umidade do solo. Muitos produtores aplicam a ureia com solo úmido depois da chuva. E essa é justamente a pior condição, porque a alta umidade favorece a quebra da ureia pela urease e acaba aumentando as perdas por volatilização, que podem chegar a níveis bem mais altos, como o Papes comentou, do que 40%. A outra solução é o que nós estamos agora propondo, que são os inibidores de urease, que são aditivos, que são aplicados na ureia para que evite a perda por volatilização, para que a gente consiga minimizar de forma bastante significativa esses efeitos. Eu queria saber, Antônio, como que funciona o inibidor de urease? Então, explica para a gente. Sim. Ele vai junto com a ureia. Então, na produção do Super N Pro, a gente absorve o inibidor de urease dentro do grânulo. Então, quando a ureia chega no solo, esse inibidor de urease, ele vai e se liga às moléculas de urease que estão lá no solo e, assim, eles evitam que a reação de hidróides da ureia seja muito rápida. Dessa forma, se a ureia se converte lentamente em amônio, ela não modifica muito a química do solo. E, assim, ela evita que esse amônio se transforme em amônia. Dessa forma, o nitrogênio fica no solo, vai ser aproveitado pelas plantas, e se as plantas são bem nutridas, elas podem produzir mais. Os inibidores de urease já são uma tecnologia consagrada, já estão no mercado há bastante tempo, há mais de 20 anos no mundo todo. Inclusive, no Brasil, como o Rodrigues comentou, o grupo Fertipark foi o pioneiro em lançar o Agrotem, foi a primeira geração dos inibidores de urease. O Agrotem é um inibidor de urease da Koch e é o produto mais conhecido globalmente, a base do N-butil-tiofosfórico-triamida. É um nome bastante grande, mas é bem conhecido como NBBT, é a sigla dele. Então, esse era o princípio ativo da primeira geração, que é o do SuperN, um produto bastante utilizado no Brasil. Ah, então os produtores já conhecem bastante o NB-PT. Isso, já é um produto bastante conhecido, já a tecnologia de inibidores de urease já é consagrada no Brasil há bastante tempo e, com isso, a Koch desenvolveu e patenteou uma nova molécula. Então, seria a segunda geração dos inibidores de urease e foi batizada como Duromind. Sim, então isso é um novo princípio ativo, então. Exatamente, é um novo princípio ativo, que ele tem uma estabilidade superior ao NB-PT no solo e dá uma proteção prolongada à ureia nos mais variados tipos de solo. E serve para qualquer tipo de solo brasileiro? Porque o solo, a gente sabe, né? No Brasil, passa por várias correções. Exatamente, ele serve para qualquer tipo de solo. Ele é um aditivo, então, que vai junto com a ureia para o solo e isso lhe dá maior estabilidade para a ureia e ele protege a ureia por mais tempo e reduz as perdas de misogênio pelo processo de volatilização de amônia. Então, esse processo vai acontecer em todos os tipos de solo. Claro que em alguns solos ele acontece mais acentuadamente, em outros solos menos acentuadamente, mas em todos os solos a gente vai ter esse problema, esse problema potencial das perdas por volatilização. Utilizando esse novo princípio ativo Duromind, a gente consegue reduzir essas perdas em comparação com o NBPT. Então, o nitrogênio fica no solo por mais tempo e as plantas têm mais nutrientes para se desenvolverem e produzir mais. Bacana. E essa é a nova geração de inibidores de urease, então? É isso mesmo, é a nova geração dos inibidores de urease. O modo de ação é o mesmo que os produtores já conhecem, mas é um produto mais eficiente. Ele reduz as perdas em 25% em média, comparado com a tecnologia anterior, a base de NBPT. Danilo, você que nos ouve agora e está participando desse podcast, eu queria que você explicasse para a gente como que é utilizado, então, esse aditivo. Claro. As empresas do grupo Fertipar compram esse aditivo com exclusividade da Coke e tratam a ureia com Duromide nas suas fábricas, em equipamentos misturadores, através de um processo controlado, produzindo o Super N Pro. Ou seja, o Super N Pro, a ureia com Duromide, o inibidor de urease, dentro dos seus grânulos. Já o fertilizante pronto, ele está, então, pronto para o uso e fornece nitrogênio e proteção para o nitrogênio ao mesmo tempo. O que era bom com o Super N, agora é ainda melhor com o Super N Pro. Qual que é a vantagem desta tecnologia que a Coke e o grupo Fertipar trazem para o mercado, frente às condições de tempo e clima que a gente tem hoje, das mais diferentes regiões do país? A grande vantagem do Super N Pro e da tecnologia Duromide é que o produtor pode aplicar na hora que a planta precisa, sem depender da meteorologia. Se não chover, a tecnologia Duromide vai estar ali em cada um dos grânulos protegendo o nitrogênio contra as perdas por volatilização. O produtor pode aplicar o fertilizante no momento certo, de acordo com a melhor disponibilidade de tempo para ele. E ele pode aplicar a qualquer hora do dia? Sim, pode aplicar em qualquer horário do dia. Como que eles podem obter o Super N Pro? Bem, a Fertipar é uma empresa que tem muita capitalidade no mercado. Ela é composta de uma holding operacional, que é a Fertipar do Paraná, pois são mais de 10 empresas comerciais distribuídas no Brasil, desde Rio Grande, no Rio Grande do Sul, até São Luís, no Maranhão. Onde tem agricultura no Brasil, a Fertipar está presente. Além da estrutura própria da Fertipar, nós temos diversos distribuidores. A gente tem uma rede de representantes, tem uma rede de revendedores, e também as cooperativas, que são nossos clientes, que adquirem o produto e que também distribuem esse produto pelo Brasil inteiro. Também, essa aquisição pode ser direta com a empresa ou pode ser através dessa rede de distribuição. Nós temos uma rede bem capitalizada e que atende o Brasil em todas as regiões agrícolas. E também tem consultores e engenheiros agrônomos trabalhando com vocês, nesse trabalho junto às cooperativas e os produtores rurais, para auxiliar no manuseio do produto? A nossa equipe de vendas, nossos supervisores de vendas, são todos eles engenheiros agrônomos. Nós temos uma equipe hoje com mais de 80 engenheiros agrônomos na nossa equipe comercial. E o que eles fazem é a comercialização e também a orientação do uso do produto. A Fertipar é uma empresa que trabalha muito diretamente com o produtor. Venda direta ao consumidor, com orientação para o produtor. E as cooperativas têm a sua estrutura própria de assistência técnica. Esse trabalho é feito junto com a área técnica das cooperativas, com a nossa equipe, com a equipe da COC, que é a nossa parceira, levando a orientação sobre a melhor forma de utilizar o produto. Sim, isso é muito bacana, porque também aumenta esse conhecimento do produtor rural pelo produto. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como que é esse produto fisicamente. Bom, fisicamente, ele é a ureia, se coloca o aditivo do bromide, que é produzido nos Estados Unidos pela COC, a Fertipar importa, aplica sobre o produto nas nossas unidades industriais. É aplicado também um corante verde, para que esse produto seja diferenciado da ureia comum, que ela é branca. Esse produto, a vantagem é que ele mantém o mesmo teor de nitrogênio da ureia, mantém as mesmas características físicas, não pode ser armazenado da mesma forma, distribuído da mesma forma, não há alteração quanto às características físicas do produto. A alteração que existe, ela é na alteração química, com a aplicação do aditivo, o inibidor de olease. E a grande vantagem é que a ureia é o nutriente, é o fertilizante nitrogênio mais utilizado no mundo, e mais produzido. E é o mais barato, considerando o ponto de nitrogênio. Qual a desvantagem? A desvantagem é a perda, é através da volatilização com a ação do olease. Com essa tecnologia, isso nos possibilita utilizar o fertilizante que economicamente é o mais viável, que é o menor custo para o ponto de N, com a vantagem de não ter essa perda. Então, isso é uma tecnologia que viabiliza o produtor de utilizar a fonte de nitrogênio mais barata que existe no mercado, que é o nitrogênio da ureia, com a vantagem de não ter a perda por volatilização. Então, ele se comporta igual à ureia, quando no manuseio e no armazenamento, e mantém o alto teor de nitrogênio da ureia, em 46% então? 46% o mesmo teor da ureia. Essa é a grande vantagem da tecnologia. Você aplica o aditivo, que vai te reduzir a perda por volatilização, e mantém as mesmas características do produto, fisicamente e também no percentual de nutrientes. Sim. Você me contou que vocês têm uma penetração muito grande hoje no país, de norte a sul, e eu queria saber onde que está disponível em todo o país, como que o Grupo Fertipar, na sua presença pelo Brasil inteiro, como que ele distribui aí essa nova tecnologia, o Super N Pro? Bom, o nosso Grupo Fertipar, são 21 unidades industriais, em 11 empresas comerciais, que é a holding, que é a holding Fertipar do Paraná, e mais 10 empresas. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos a Pinatini, em Minas Gerais, nós temos a Fertigrã, no Nordeste, nós temos Fertini, Fertial. Nós somos presentes em todos os estados onde tem agricultura, tem unidades da Fertipar operando. Minas Gerais, Espírito Santo, Maranhão, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Paraná, Santa Catarina. Então, em todas essas regiões, existem estruturas da Fertipar, do Grupo Fertipar, para produzir e comercializar junto com os produtores e cooperativas e distribuidores. Eu fiz uma pesquisa aqui, até para saber onde vocês estavam presentes. Eu vou até mencionar, porque os produtores rurais que nos ouvem nesse momento podem estar em qualquer lugar do país e querer encontrar um pouco mais sobre essa tecnologia. Eu vi que no Paraná tem Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Paraguai através da Fertipar Paraná. No Mato Grosso, através da Fertipar Mato Grosso. No Rio Grande do Sul, através das Fertilizantes Piratini, como você comentou. Em São Paulo, através da Fertipar Bandeirantes. Em Goiás e Oeste de Minas Gerais, através da Fertigrã. Também em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, através da Fertipar Sudeste. Na Bahia, através da Fertipar Fertilizantes do Nordeste. Em Sergipe, através da Fertinor Usifertil. Falei certo, né? Usifertil. Em Alagoas, através da Fertial Usifertil. Em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, através da Fertini. E no Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará, através da Fertipar Maranhão. Acertei todos? Acertou todos. Correto. Então, em todo o país, os produtores vão conseguir, então, aderir à tecnologia do Super N Pro, porque, como você me contou, as cooperativas, essas distribuidoras e revendas estão lá para auxiliar esses produtores rurais no melhor manuseio do produto. E fora essas revendas, as cooperativas e os distribuidores, no site também pode encontrar mais informações e fazer pedido? No site também pode encontrar informações, no sentido de que vai ser indicado onde o produtor vai encontrar o fornecedor mais próximo. Qual a empresa que ele deve se dirigir para fazer a consulta e a aquisição do produto. Nós temos uma equipe de dinheiros agrônomos, que são os supervisores de vendas, que efetuam as vendas diretamente a consumidores também. Legal. Através desse site, eles podem localizar a unidade mais próxima de onde eles estiveram. Tá. E o site é o www.fertipar.com.br, certo? É, exatamente. Luiz, o grupo Fertipar é um grupo bastante grande. Considerando todas as empresas, vocês comercializam quantas toneladas por ano do fertilizante? Bom, em 2019 foram comercializadas 6 milhões e 900 mil toneladas de fertilizantes. Isso em um mercado de 36 milhões e 600 mil toneladas dá uma participação em torno de 18%. Mas a Fertipar também tem uma estrutura de trade através das quais ela importou em 2019, foram importadas 1 milhão e 800 mil toneladas de fertilizantes. Então, em fornecimento direto a consumidor foram 6 milhões e 900 mil e mais, indiretamente, mais 1 milhão e 800 mil toneladas que foram importação e importação de fertilizantes que foram fornecidas para outras empresas do segmento agrícola também. É uma empresa 100% nacional? É uma empresa 100% nacional. Ela é o controle acionário da família Feldman. Eles são controladores e gestores do grupo. Ela é, como eu já disse, ela é composta por uma trading, uma holding operacional mais 10 empresas comerciais. Temos ainda duas trading, uma internacional, e uma operação nacional. Três operadoras portuárias que operam no porto de Paranaguá, São Francisco, São Luís e Maranhão. Temos também uma participação significativa na FOSPAR, que é uma empresa estabelecida em Paranaguá, que é um terminal portuário e uma indústria de produção de super fosfatos simples. é um grupo bem estruturado, eu até digo que comercialmente a gente é verticalizado, com trading, operadora portuária, terminal marítimo, unidades industriais e estrutura comercial. um grupo bastante sólido, e isso dá bastante credibilidade ao trabalho hoje dentro do país. Muito bacana, estou impressionada com essa expansão, onde o produto pode chegar nos quatro cantos do país, e o trabalho de excelência que vocês executam. e eu queria falar um pouco onde e qual cultura o Super N Pro pode ser utilizado. Bom, o Super N Pro pode ser utilizado em todas as culturas em que se usa o nitrogênio tendo como fonte a ureia. Então, você pode utilizar em milho, em caro de açúcar, em algodão, em pastagens, em hortifruti, você pode utilizar em trigo, todas as culturas que utilizam o nitrogênio como fonte, tendo como fonte ureia, pode ser utilizado o Super N Pro. Sim. Ô Luiz, e já existe assim, feedback de produtores rurais, exemplos de desempenho do produto, já com redução de perdas em alguma área agrícola? Sim, esse produto ele foi testado em instituições de pesquisa, universidades e muitos trabalhos a campo com produtores, a nível de teste inicialmente e depois a nível comercial, muitos produtores já utilizaram, isso a nível de Brasil todo, que é muito importante, porque a gente pode ver o comportamento do produto em diferentes regiões do país e todos eles com resultados muito positivos, com relação custo-benefício muito positivo, tem um produto com uma aceitação muito grande no mercado e que normalmente o produtor que utiliza, ele recome o produto porque ele verifica, ele constata o benefício que esse produto traz para ele em termos de de retorno. E o produto já está disponível no mercado? Já está disponível no mercado e em todas as nossas unidades industriais. Legal. O Antônio, eu queria saber quais são os resultados para o produtor rural brasileiro? Em média, o SuperN Pro apresenta perdas por volatilização de hidrogênio 25% menores em relação ao SuperN, que é o produto anterior, a base de Agrotem, NBPT, que já era um excelente produto e um líder de mercado. Então, o SuperN Pro vem reduzir mais ainda as perdas por volatilização e se a gente considerar com a ureia, essa redução é de 50% ou mais nessa redução das perdas por volatilização. E como que isso se traduz na produtividade no campo? Ótima pergunta. No final, na última linha para o produtor é quanto isso vai se representar em produtividade. Então, com mais hidrogênio mantido no solo, a planta fica mais bem nutrida e assim ela pode produzir mais. Então, por exemplo, com milho, a diferença de produtividade que a gente avaliou entre a lavoura adubada com o SuperN Pro e aquela que foi adubada com ureia branca, ela pode variar desde 5 sacas por hectare em áreas que têm pouca resposta à adubação nitrogenada, mas ela pode no outro sistema chegar de 30, 40 sacas por hectare a mais em áreas que são mais responsivas. A gente fez um estudo em pastagem na Unesp, na universidade, no campo de hidracena com o professor Regis Reirichs e a produtividade da pastagem que foi adubada com o SuperN Pro ela mostrou 43% de aumento de produtividade de massa seca quando a gente comparou com uma pastagem que foi adubada com nitrato de amônio. No outro estudo que acabou de sair, a gente conduziu esse estudo em arroz na Universidade Federal de Pelotas no Rio Grande do Sul e onde a gente teve um aumento de produtividade de mais de 17 sacas por hectare ou 8,5% quando a gente comparou com a lavoura adubada com ureia mas foi um aumento bastante expressivo. E a gente tem uma série de outros estudos que estão em campo nesse momento aguardando ansiosamente os resultados. Nossa, muito bacana também essa proximidade de vocês com as universidades para estreitar essas pesquisas e eu imagino que é bom também para o meio ambiente. Exatamente. Além das emissões pelo processo de volatilização também tem que ser consideradas as perdas por outras vias e as emissões em toda a cadeia produtiva dos diferentes fertilizantes. Quando os pesquisadores fizeram essa análise na Europa concluíram que a ureia tratada com inibidor de olease apresenta menores emissões totais quando comparada com nitrato de amônio nitrato de cálcio e a ureia sem tratamento. Então o Super N Pro além de proteger o investimento no fertilizante e possibilitar maiores produtividades na lavoura também contribui para a redução das emissões atmosféricas. Legal. Ô Luiz o grupo Fertipar ele é engajado em atividades sociais hoje pelo país você pode contar um pouco para a gente sobre algumas delas? Sim a gente é engajado praticamente todas as regiões onde a gente está presente a gente sempre tem uma uma ação né junto a comunidade né agora agora mesmo com essa situação aí da pandemia a gente participou com doações para compra de respiradores na Bahia em Pernambuco no Paraná a empresa sempre está presente colabora com vários hospitais tipo o Hospital do Câncer de Barretes hoje o Hospital do Amor né Santa Casas de Misericórdia também asilos de crianças menores abandonados o Hospital das Clínicas de Curitiba então a gente tem essa ação essa preocupação em estar presente e contribuir com essas entidades no sentido de que possam levar recursos para o melhor atendimento da comunidade então sempre nas regiões onde a gente está presente a gente participa dessas ações em escolas também a gente tem participação sempre presente nesse sentido Luiz eu imagino que essa a pandemia veio e ninguém esperava por esse momento a gente está convivendo agora que todo mundo está chamando de um novo normal e eu queria saber qual que foi o impacto da Covid-19 nas operações do grupo Fertipar como que vocês estão trabalhando agora com relação aí nesse período da pandemia quais foram os impactos para vocês Bom a gente está dentro do grupo das empresas de atividade essencial então a gente tinha que continuar operando pois a gente tem que levar os insumos para os produtores para que o plantio continue e que não falte comida na mesa então diante disso a gente teve que adotar todas as medidas de segurança nas nossas unidades nos nossos escritórios para que as pessoas não fossem afetadas a gente considerou quatro tripés importantes para enfrentar essa pandemia e essa crise que são as pessoas sem elas o processo não anda que é a questão financeira caixa da empresa as vendas e as entregas então diante disso a gente estabeleceu as regras de primeiro de afastamento de todas as pessoas do grupo de risco aquelas que tinham condições de trabalhar em home office estão fazendo é o meu caso estou 90 dias trabalhando em home office e todas as questões de segurança como álcool gel afastamento diminuição do número de pessoas por metro quadrado uso de máscara cuidado uso de máscara um cuidado muito grande com os nossos colaboradores que são os motoristas transportadores que viajam pelo Brasil inteiro quando chegam na empresa uma assistência se não tiver máscara a gente fornece orientação então a gente adotou todo esse sistema de segurança medição de temperatura na entrada dos colaboradores e diante disso dentro dessas providências a gente a nossa operação continuou dentro da normalidade tivemos pouquíssimos casos de covid registrados imediatamente pessoas afastadas e as pessoas que estavam mais próximas todas elas testadas para ver se houve contaminação a gente tem uma preocupação muito grande com isso porque se ocorrer uma contaminação em uma das unidades em nível elevado está sujeito a operação está suspensa isso seria um grande prejuízo para a empresa e também para o segmento do agronegócio e nós estaríamos fornecendo um insumo essencial para a produção agrícola então nesse sentido e tendo se adotado todas as medidas de segurança não tivemos impacto até o momento e continuamos preocupados e tomando todas as prejuícias cada vez a gente vai aprendendo mais e aplicando mais medidas de segurança dentro das nossas unidades todo dia é um processo todo dia é uma aprendizagem as reuniões virtuais são uma ferramenta muito importante que passou a ser utilizada com clientes com fornecedores com as nossas equipes equipes comerciais equipes de fábricas equipes administrativas e aquela dia que passa é uma nova aprendizagem e uma nova evolução e dessa forma a gente está levando de uma forma até então muito segura e sem prejuízo para a operação sim e também porque graças a Deus o agronegócio não para não é verdade Luiz o alimento tem que chegar na mesa do consumidor com certeza e a frente para não pode parar é verdade porque se parar isso não chega no produtor e o alimento não chega na mesa do consumidor exato bem a gente está caminhando aqui para o final desse podcast o que a gente pode esperar do grupo Fertipar para os próximos anos e o Antônio também falar um pouco para a gente o que a COC vem trazendo o que ela pensa para os próximos anos e para o futuro e assim vocês deixam também as suas considerações finais ok como você mesmo disse o agro não para o agro tem sido uma alavanca muito importante para a economia do país e a Fertipar está nesse contexto e a Fertipar também não pode parar o grupo Fertipar é um grupo dentro do setor de fertilizante é um dos grupos que mais tem investido nos últimos anos a gente a gente está investindo em conexão com as novas rotas logísticas que são as novas oportunidades que o mercado nos oferece agora mesmo estamos prestes a inaugurar uma nova unidade em Sinop em conexão com a nova rota logística do Arco Norte que está transformando a logística do Mato Grosso e trazendo muitos benefícios e nós estamos lá com a peça inaugural unidade de Sinop e novos planos de investimentos estão em estudo sempre em conexão preferencialmente com as novas rotas logísticas que estão se desenvolvendo no Brasil os nossos planos da Fertipar são de continuar investindo de criar novas oportunidades gerar empregos que é muito importante aqui no Brasil trazer novas tecnologias para o agro hoje o nível de produtividade está elevado e novas novas tecnologias como o caso do Super N Pro pode ser trazida o Super N Pro é uma tecnologia ligada a nitrogênio mas existem outras tecnologias ligadas a fósforo e potássio que a gente também está investindo nisso com o objetivo de trazer maior produtividade para o agricultor estamos focados em qualidade de produto estamos focados em atendimento enfim o nosso foco é atender de forma adequada levar novas tecnologias criar oportunidades investimentos esse é o objetivo da Fertipar porque a Fertipar está no agro e a Fertipar acredita e aposta no agro muito legal e essa busca de novas tecnologias que não pode parar com os parceiros de vocês estratégicos isso agrega muito valor para os produtores rurais brasileiros que esperam que essa tecnologia chegue até o campo para melhorar a produtividade olha Luiz eu gostaria muito de parabenizar o seu trabalho o trabalho do grupo Fertipar fiquei bastante impressionada aqui com a qualidade e com a atenção que vocês têm não só com os trabalhadores do grupo Fertipar mas também essa preocupação com o produtor rural brasileiro parabéns viu muito obrigado e foi uma honra participar aí desse podcast com vocês eu que agradeço eu falo que o podcast agrotal que é uma porta para a gente semear o conhecimento e trazer novidades para o produtor rural então sinta-se à vontade em voltar aqui mais vezes trazendo aí novidades de outras e novas tecnologias que você vai trazer para o grupo Fertipar muito obrigado e mais uma vez agradecemos a oportunidade parabéns pela iniciativa obrigada Antônio você quer falar um pouco também para a gente o que a COC está planejando para o futuro sim com certeza o agro não para e a COC está continuamente desenvolvendo as novas tecnologias a nossa missão é trazer cada vez mais altas produtividades para todas as culturas e fazendo isso minimizando o uso de recursos quer seja a gente tendo o menor impacto ambiental o menor uso de insumos ou por outro lado como é o caso dos inibidores de urease aproveitar melhor os insumos que já são utilizados no campo a gente reduzir as perdas e toda a ineficiência que existe no aproveitamento dos nutrientes a COC já está olhando daqui a 5 10 anos desenvolvendo agora as novas tecnologias que vão estar sendo colocadas no campo daqui a 5 10 anos então o trabalho contínuo é a COC que desenvolve sempre de mãos dadas com nossos parceiros aqui no Brasil com o grupo First Bar a gente sempre buscando todas as necessidades dos produtores rurais aqui no Brasil e de modo que a gente possa alimentar a nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento para estar trazendo essas novas tecnologias essas inovações que serão úteis para os produtores brasileiros então mais uma vez muito obrigado pelo convite que está participando desse nosso bate-papo aqui e parabéns pelo trabalho de vocês eu que agradeço e eu também estendo o convite aqui que eu fiz para o Luiz Carlos para você também de vir aqui para o Agrotalk para essa porta do conhecimento para trazer para o produtor rural essas novidades que vocês tanto trabalham em parceria com parceria estratégica com o grupo Fertipar para trazer aí novidades dessas tecnologias aqui para o produtor rural é muito importante que a gente estreite esse caminho que essa ponte fique mais curta e que esse relacionamento com as universidades que proporcionam para a gente também muita tecnologia e pesquisa que a gente consiga levar essas informações para o produtor rural de uma forma mais rápida então parabéns também pelo trabalho de vocês Danilo eu queria que você também desse umas palavrinhas finais porque eu sei que você é engenheiro agrônomo de formação responsável pelo desenvolvimento dessa tecnologia que é o Super N Pro e eu sei que o quanto é importante o contato do engenheiro agrônomo com o produtor rural então eu sei da sua preocupação também em desenvolver tecnologias então eu queria que você deixasse aí uma palavrinha final com certeza a nossa preocupação é sempre buscar novas tecnologias e novas soluções para que nós consigamos agregar valor para o produtor sempre trazer formas para que ele produza mais seja uma atividade que ele consiga cada vez mais prosperar e fornecer alimentos para o Brasil então como complementando também a fala anterior do Antônio que comentou a Coke está sempre buscando essas novas tecnologias 5, 10 anos à frente é justamente dessa forma que nós trabalhamos vendo essas tecnologias futuras e também no presente difundindo as tecnologias que nós temos em mãos para que a gente consiga gerar um melhor resultado sempre para o produtor que na verdade como comentado antes o agro não pode parar e não parando nós também temos que pensar sempre numa atividade sendo lucrativa para o produtor sendo uma atividade que mantenha ele motivado a continuar produzindo alimentos e sucesso para o nosso país é verdade produzindo mais e até usando áreas menores para isso não é verdade? exatamente gente olha foi um prazer falar com vocês aqui no podcast Agrotalk parabéns Luiz Carlos parabéns Antônio parabéns Danilo pelo trabalho e eu espero ver vocês aqui numa outra oportunidade até mais até a próxima obrigado até a próxima até a próxima proteção proteção mais prolongada e menores perdas de nitrogênio para saber mais acesse www.fertipar.com.br e aí o Legenda Adriana Zanotto